Conheça a verdade sobre o atual presidente. Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina e mais tarde processado pelo exército por planejar jogar bombas em quartéis. Depois virou um deputado omisso, que só aprovou dois projetos em 26 anos. Apoiou o regime militar, defendeu a tortura e sempre pregou o ódio. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Você vai morrer algum de não ser? Tudo bem. Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Vagabunda! Você é uma idiota! Dá com a dita outra! Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. Eu sou do Centrão. Virou presidente numa campanha marcada pelo ódio, mentiras e fake news. Não deu outra. Como o presidente Bolsonaro é incompetente. Parece viver em outro planeta. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre pra pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário. O desemprego assusta. E a fome voltou. Ele foi um desastre na economia. E desumano na pandemia. Estou com Covid! Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vem comprar vacinas! Eu vou botar aqui na casa da tua mãe! Nem as crianças escapam. Tem crianças comendo bolacha seca e suco em pó na refeição. Já para os deputados, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões para o orçamento secreto. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila pra comprar osso. Milionários fazendo fila pra comprar jatinhos. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar! Tito eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. O Brasil não merece um presidente assim. O que funcionou ontem, Helder? E meu querido Pedro Barcella tweetou e eu estava acompanhando ontem à noite. 35 dias depois, a primeira peça eleitoral de TV consegue viralizar nas redes. O ponto central, o caráter antibolsonarista do conteúdo. Essa era a postura que esse cluster que já chegou a representar 72% das menções ao Bolsonaro esperava ver no debate da Band, por exemplo. Que é a peça publicitária da campanha do Lula, né? Que saiu na TV e que, cara, viralizou assim de um jeito... E é facilmente viralizável. Você fica com vontade de compartilhar. Você deve ter assistido, né? Funcionou muito bem, cara, pra campanha. Não, com certeza. Com a talma de freitas, certo? Sim, sim, essa mesmo. A gente vai mostrar aqui, porque pega comparações legais, é curto, é direto, é propositivo, sabe? Não é ele não. Ele fez, olha o que ele fez, olha o que o Bolsonaro fez, sabe? Não precisa citar mais nada. Então, funcionou muito bem. A gente vai assistir aqui a primeira campanha que veio da TV e viralizou aí na internet. Uma coisa que a esquerda não conseguia, né? Principalmente ali, quando a gente for pensar em 2018, que na guerra ali, nas redes sociais, a direita foi ali, detonou a esquerda, né? E parece agora... Mas claro, mano. A galera fica com essa porra pretenciosa de colocar essa esquerda da Zona Sul do Rio de Janeiro, esse Paulo Alavinismo cultural. Quem suporta esse caralho de um monte de cantorzinho, de MPB, de rock, amiguinho do Caetano Veloso, cantando musiquinha pau mole em clipe de 13 minutos? Ninguém aguenta esse caralho, velho. Ninguém aguenta. O André Janones veio aqui na live e falou a mesma coisa. A gente não tá desmerecendo o Caetano, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, que são gênios da música brasileira, mas essa abordagem é uma charopada da porra, velho. Quem aguenta a essa altura do campeonato, bicho? Se eu chegar aqui na rua e mostrar esse clipe com Nando Reis, Preta Gil, sei lá quem tá nesse bagulho, você vai falar, ah não, esse povo é mó chato, cara. Sai fora. Puta música mala. Puta abordagenzinha mala. Por que a direita nadou de braçado durante muito tempo? Porque a esquerda insistia nisso ainda. Vamos fazer o You're the World com o Chico Buarque. Cara, ninguém quer saber disso mais não. A abordagem em internet, em rede social, é outra. Demorou pra acordar, mas a esquerda acordou. Só que de vez em quando surge uma papagaiada dessa daí pra me constranger. Porque assim, não tenho nada a ver com esquerda, zona sul carioca. Não sei nem como que é viver na zona sul carioca, só que eu não me identifico, tá ligado? E eu acredito que a maior parte de quem vota nas esquerdas num bairro que eu moro também não. O hino é inominável. Mais de 13 minutos de duração. Os caras inventaram o novo estilo cringe progressivo. Algo como o Paulo Alavine faz jantar com Dream Theater, Caetano Crioulo e Bela Gil para debaterem o destino do Brasil. Gostei, cara. É, muito bom, cara. É o meu amigo... Cringe progressivo. É o cringe progressivo. É o meu amigo Anderson. Mandando muitíssimo bem mais uma vez aí nessa análise, né? É, isso aí é o que a gente sempre diz. Que a Luana Piovani, quando deu aquela entrevista falando que não aguentava mais, a Paula Alavine mandando mensagem para ela gravar vídeo, apoiando algumas causas. Ela só queria tirar foto bonitona na praia e tomando banho de mar. Eu concordo. Eu concordo com a Luana Piovani. Tem horas que enche o saco, né? Uma vez também me chamaram aí para gravar um desses clipes aí de virar voto, de amanhã vai ser melhor. Cara, eu não sabia dizer não na época. Eu fiz. Mas é horroroso. Hoje eu não faria. Eu tenho um pouco de asco desse tipo de abordagem, assim. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Acho esses conteúdos para lá de cafonas, bregas demais. E me deixam constrangidos. É cansativo, né? É muito cansativo isso daí, sabe? Em 2022. You are the world reeditado eternamente. Pode me chamar de amargurado. Eu sou mesmo, mano. Mas eu não consigo ver essas coisas sem ter um grande sentimento de pavor. E também de vergonha.